Sábado tem decisão para o futebol piauiense. E uma decisão especial, porque será a decisão do Campeonato Brasileiro da Série D. O zagueiro índio vive a expectativa de mais um jogo decisivo. E para ele, mais do que nunca, importante na sua carreira. Não vai ser um jogo fácil, né? A equipe do Botafogo é uma equipe de qualidade. Mas a gente respeita a equipe deles. A gente está treinando essa semana aí para a gente chegar lá e tentar surpreender o time deles e conseguir um bom resultado lá dentro. Jogar fora de casa facilita ainda mais ou você acha que aumenta a responsabilidade do time tricolor? Aumenta, né? A gente jogando fora de casa, né? Diante da torcida deles. A gente sabe que a torcida deles também vai comparecer ao estádio, vai lotar o estádio, mas a gente está preparado para chegar lá e fazer um bom jogo. Jogar contra o futebol gaúcho deu ao River a classificação das quartas para a semifinal e das semifinal para a final do Campeonato Brasileiro da Série D. Agora, o futebol piauiense e o River têm pela frente o futebol paulista. Resumindo a história, tem a equipe do Botafogo de Ribeirão Preto. A gente enfrentou duas equipes do Rio Grande do Sul também, uma força também do futebol. A gente sabe que é uma equipe paulista, mas a gente está preparado para chegar lá e fazer um bom jogo lá e conseguir um bom resultado lá dentro. Com um bom desempenho dentro do Campeonato Brasileiro da quarta divisão, o time do River vem ganhando o apoio de vários torcedores, até mesmo daqueles que nunca pisaram dentro de um estádio de futebol. O zagueiro tricolor tenta explicar qual o motivo desse segredo do time estar bem dentro da competição. É a vontade, é o conjunto, é o grupo todo, está todo mundo querendo, focado, junto com o professor, o professor está fazendo um bom trabalho aí, está montando uma bela equipe para chegar nesse sábado aí, conseguir um bom resultado lá, que se Deus quiser uma vitória aí, para trazer para cá para o segundo jogo, para tentar aí, se Deus quiser, a gente ser campeão. O primeiro jogo da final do Campeonato Brasileiro da Série D acontece no próximo dia 7, um sábado na cidade de São Paulo, em Ribeirão Preto. O detalhe que mais chama a atenção é que o técnico Flávio Araújo não vai poder contar com um dos seus melhores jogadores, jogador que é o xodó da torcida. A Marildo está fora do jogo porque cumpre o suspensão automático por ter recebido o terceiro cartão amarelo. O atleta Jacente ainda está fora desse primeiro jogo da final. Já estou sofrendo antes da viagem já, né? Ansioso aí com esse jogo, mas tenho totais confianças nos meus companheiros, até mesmo quem vai entrar, está sempre preparado para chegar lá e a gente fazer uma ótima partida. Ganha duas semanas de descanso, mas ganha duas semanas de preparo para o final, para o grande final em Terezinha? Descanso não, vou trabalhar forte, já avisando o último jogo dentro de casa. Se o professor Flávio precisar também, vou estar à disposição novamente. E se Deus quiser, vai dar tudo certo aqui dentro de casa.